Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. Sou Virginia Coser, sou sobrevivente do narcisismo materno, autora do curso ComoSuperarMaisNarcisistas.com, está com vagas abertas, também sou psicanalista e muita gente me pergunta, Virginia, como que é uma mãe narcisista, uma pessoa narcisista, na terapia? Bem, gente, vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir para você já curtir esse vídeo e ser um apoiador do canal. Como ser um apoiador do canal? Como apoiar esse trabalho de conscientização do abuso narcisico materno? Você compartilhando esses vídeos ou você comprando pelo meu link do Amazon, tem uma loja lá no Amazon, o link que você clicar aqui embaixo, tudo que você comprar lá, você vai estar me ajudando e apoiando esse canal ou fazendo o meu curso. Então tem essas três opções. Também quero convidar você para me seguir lá no Instagram, estou sempre postando dicas e também informando sobre mães narcisistas. Agenda, né? Vocês costumam perguntar, Virginia, como eu faço para marcar consulta? No momento estou com a agenda fechada, ainda não tenho previsão de quando retorno, mas meus alunos do curso Como Superar Mães Narcisistas, a partir do ano que vem terá terapia em grupo toda semana, tá bem? Um dia da semana terá terapia em grupo. Recados dados, então vamos lá, né? Muita gente pergunta isso. Quem é aluno do Mães Narcisistas Advents, que é um curso avançado para terapeutas, já sabe, né? Como que funciona. E quem também é psicoterapeuta já atendeu, né? As pessoas que têm o transtorno, né? Bom, o doutor Otto Kemberg, doutor Otto Kemberg, acho que é assim que fala, é um austríaco e é a maior referência que tem no mundo de transtorno de personalidade. Ele tem 93 anos e há quase 50 anos dedicou a vida aos estudos dos transtornos de personalidade. Ele já ganhou muitos prêmios, ele tem, é presidente de várias instituições de saúde mental nos Estados Unidos e também, se eu não me engano, na Áustria, onde ele dá cursos, palestras para profissionais de saúde mental e também ele é presidente desses institutos. Nos Estados Unidos tem, por exemplo, alguns institutos que apenas atendem pessoas com transtorno de personalidade e, por exemplo, histriônico, borderline, antissocial e narcisista, que são os cluster B, né? Instituto que atende só isso. E tem institutos também nos Estados Unidos que atendem só pessoas com transtorno de personalidade borderline. E o doutor Otto Kemberg, ele deixa bem claro nos seus estudos que o narcisismo, ele nasce, ele advém, é um efeito secundário do transtorno borderline. Por isso, todo narcisista é borderline, mas nem todo borderline é narcisista. Então, segundo a prática clínica dele, há muitos anos, ele tem vários, eu não sei nem se eu tô com os livros dele aqui, não tô, mas ele tem muitos livros sobre os transtornos de personalidade e a prática clínica atendendo pessoas com transtorno de personalidade. Então, o que em algumas palestras que eu já assisti, também nos livros dele, ele fala que normalmente o narcisista, quando vai buscar ajuda psicoterapêutica, é porque alguém empurra, né? Ah, minha filha falou que eu tenho que fazer terapia, então eu tô aqui. Ou ele vai porque não tá se sentindo bem por alguma coisa, talvez tá um pouco depressivo porque perdeu a sua vítima, né? Talvez perdeu ali a namorada, né? Deu um chute, né? No traseiro desse narcisista, porque ele é perverso. Ou a mãe que perde a filha, né? Que a filha se liberta. Aí eles vão buscar ajuda. E alguns vão, gente, pra pentelhar os terapeutas. Tem isso, sim. Doutor Otto é um senhor muito simpático e, normalmente, ele diz que quando o narcisista vai pra terapia, quando o terapeuta, e ele trabalha muito com uma terapia de provocação pra que esse narcisista se encontre com a verdade que ele é, né? Não viver na Nassiolândia, não viver no selfie falso, pra que esse narcisista encontre o seu selfie verdadeiro, né? Esse é o trajeto da terapia para o narcisista. E o que acontece? O narcisista para de ir pra terapia e fala assim, ah, tô vendo que quem, na verdade, precisa terapia é a minha filha, eu vou marcar pra ela vir. Ou é meu marido. Nunca é ele. Ele, ó, dá linha na pipa, como diz aqui, né? Isso, eu tô compartilhando a experiência do doutor Otto e de alguns outros terapeutas também, dos quais eu já estudei e, na minha prática clínica, eu nunca atendi uma pessoa que chegou pra mim e disse, Virginia, tô vindo fazer terapia porque eu sou narcisista. Nunca atendi. Mas, já tive duas alunas que são narcisistas e tem o diagnóstico e eu tive a oportunidade de bater um papo, não foi consulta. E o que essa mãe disse pra mim é que ela também é filha de mãe narcisista e ela não conseguia não odiar a filha. E aí ela desistiu de não odiar a filha e ela foi buscar o curso pra curar as feridas de ter uma mãe narcisista. E só isso não é o suficiente para quem sofre com transtorno de personalidade narcisista, tá, gente? Narcisistas precisam de terapia, mas eles não vão, né? Não vão. Enfim, ela adquiriu o curso em busca de tentar trazer um bálsamo para a sua alma em relação à mãe narcisista. Só que ela falou comigo que eu já desisti, Virginia, já fiz terapia, não consigo parar em terapia nenhuma e eu não consigo não odiar a minha filha. É algo que é inexplicável. Isso foi o que ela me passou, tá? E aí, atendendo filhas de mães narcisistas, eu já atendi pessoas com traços de psicopatia e com traços de narcisismo que possivelmente são narcisistas. E aí eu anotei algumas coisas que normalmente se repete. Normalmente. A primeira coisa é que elas não voltam. Não voltam, gente. Elas vão uma vez na terapia e depois elas não voltam mais. Todas, todas que eu vi que tinha indício bem forte, são filhas de mães narcisistas e são narcisistas também, elas não voltam. Porque a terapia vai fazê-las enxergar quem elas são de fato e o narcisista não quer se enxergar, não quer ver que ele é um ser perverso, né? Bem, o que eu já anotei nessas... Espera lá, gente, rapidinho. Frases, né? De arrogância muito sutis. Ei, Virginia, muito simpáticas, né? Ei, Virginia, nossa! Você é tão novinha, né? Ai, você é tão novinha. É... É... Ah, porque... Aí começam a falar delas. E aí... Eu pergunto, qual a sua idade? Às vezes tem um ano a mais que eu, né? Ainda tem 38. Tô chegando aos 39, hein? Vou fazer uma caixa postal pra ganhar presente de aniversário, gente. Preciso ir no correio fazer uma caixa postal. Muita gente fala, Virginia, quero te enviar uma carta, quero contar minha história por carta. Quero te enviar um presente. Eu não tenho na caixa postal. Ainda vou fazer. Vou fazer antes do meu aniversário pra ganhar presente. E aí elas falam, ai, você é tão novinha. Aí eu pergunto, qual a sua idade? Ah, eu tenho 41 e eu tenho 38, né? Tipo, por quê? Normalmente, as narcisistas que são mais velhas, elas se acham as mais sábias da face da Terra. Então elas têm mania de ficar chamando os outros de meninas. Ai, você é muito menina. Ai, você é tão novinha. Ai, você não sabe ainda das coisas da vida porque você é muito novinha. Você é muito nova. Você vai aprender ainda muito na sua vida. Isso é pra ajudar? Não. É a arrogância, a superioridade. Às vezes, até com a idade. Então elas pensam que são... Ai, meu Deus do céu. É muita infantilidade os narcisistas, gente. Elas são superiores porque elas são mais novas. Mais velhas. Ai, você é tão novinha, né, Virgínia? Ai, você é tão bonequinha. Você é a menininha, eu já ouvi. E elas têm o mesmo padrão. Estou dizendo que quem fala isso, que toda pessoa que fala isso é narcisista, tá, gente? Não. É um conjunto de coisinhas que eu estou dizendo aqui. Não é isso separado. É aí elas começam a palestrar sobre elas, né? É muito difícil atender essas pessoas. Muito difícil, gente. Direcionar uma consulta com o narcisista. É. Aí elas começam a palestrar. Ah, porque eu tenho... Eu fiz faculdade disso. Eu tenho pós-graduação, doutorado. E não sei o quê. E aí você fica assim, ouvindo a palestra, né? Aí você... Algumas interrupções a gente tem que fazer. Senão elas comandam a consulta, né? Aí... Associação livre, né? Na psicanálise, elas vão. E é importante, né? A primeira entrevista, a primeira consulta que, na verdade, é como se fosse uma entrevista para a psicanálise, a gente trabalha com a associação livre. É deixar a pessoa falar para a gente analisar, né? Elas começam a palestrar. Por que eu sou isso? Por que eu sou aquilo? E vão embora. E você tem que dar linha, né? Em algum momento você vai ter que interferir para direcionar a terapia. Então elas palestram sobre elas, sobre as informações delas. Tudo é... Delas é muito melhor, né? Outra coisa que eu percebi, elas naturalizam coisas bizarras. Coisas de mal-caratismo, sabe? Coisas erradas. Que elas fazem e que as mães fazem. E passam pano para a maldade das mães. Por exemplo... Ah, minha mãe... Ai, a minha mãe... Olha, a Virginia, a minha mãe... Elas falam da mãe, né? Logicamente. Ai, olha, eu já fiz tanto pela minha mãe. Eu já fiz tanto. Puxa, cada uma que eu já ajudei é ela. A minha mãe, ela tem o hábito de espancar as empregadas, né? E várias vezes, né? Muitas são advogadas, né? Muitas filhas de mães narcisistas são advogadas, gente. Muitas. Eu acho que as mães narcisistas colocam caramiolas na cabeça das filhas para serem advogadas para depois salvar elas das coisas erradas que elas falam, né? E aí, como eu sou advogada, né? Eu vou lá... E aí eu dei um troquinho lá para não sei quem, né? Molhei a mão, né? Porque no Brasil, Virginia, você sabe... É assim, tudo funciona assim, né, Virginia? Ó, tem que molhar a mão de não sei quem, molhei lá a mão de fulano e aí consegui livrar ela. Umas coisas, assim, bem bizarras do meu ponto de vista. De problemas de caráter mesmo. Então, eu percebo que elas têm o mesmo problema das mães narcisistas de serem mau caráter. De comprar pessoas, de esconder coisas erradas que as mães narcisistas fazem e de naturalizar abuso. Ó, minha mãe sempre bateu na empregada, Virginia. Todas que entram, pedem demissão porque ela bate, ela joga coisa. E há pouco tempo, né, saiu uma reportagem, não lembro se foi no Fantástico. Muito triste e algo que não é falado, né? Que muitas empregadas domésticas sofrem a agressão física das patroas. E é algo muito bizarro. Eu não consigo me naturalizar com isso. E elas se naturalizam como se isso fosse algo normal. Então, eu percebo essa disfunção de caráter. E não existe a palavra, né? O que não é, é impossível ser normalizado para quem tem algum tipo de caráter. Para quem tem um mínimo de caráter, né? Então, elas ajudam a encobrir os crimes das mães narcisistas, as coisas erradas. Elas também praticam pequenos crimes e acham que é tudo normal. E falam numa naturalidade, mor. Normalmente, elas vão para a terapia, não em busca de cura. Mas de estratégia de como domar a mãe narcisista. Virginia, eu marquei consulta com você, porque eu quero que você me ensina a como que eu dobro a minha mãe narcisista. E aí, de cara, eu já falo que eu não faço isso. Não, gente. Não. Terapia não é sobre como dobrar a sua mãe narcisista. Terapia é para você se curar. Pode ser que você tenha que conviver com a sua mãe. E aí, sim, tem estratégias que você pode aprender. Que eu ensino no curso. Que eu ensino no curso, inclusive. No curso Como Superar Mães Narcisistas e no Mães Narcisistas Advência também, que é um curso voltado para terapeutas. Outra coisa que todas têm o mesmo padrão. Elas não se afastam da mãe narcisista. Não atende nenhuma filha de mãe narcisista com traços fortes de narcisismo que está no contato zero. Elas não conseguem. Por que não conseguem? Briga. Briga de pitbull. É uma brigando de um lado e outra brigando de outro. Briga por poder. Briga por quem é melhor. Não, eu estou em contato com minha mãe narcisista porque eu sou boa. Eu não sou igual a ela. Então, por mais, Virginia, que ela me maltrata, eu estou sempre ajudando. O que é isso? Ego. Eu sou melhor do que a minha mãe narcisista. Porque eu ajudo ela e trato ela bem. Então, eu sou melhor. Olha o ego. Briga de pavão, né? De narcisista com narcisista. Percebo também sinais de falta de empatia. São pessoas que não possuem empatia e é muito claro essa falta de empatia. E percebo também um padrão de objetivação de pessoas próximas. Ai, gente. Cada coisa triste que eu já vi dessas que tem traços. Aí eu penso a mãe narcisista venceu. A mãe narcisista vence quando essa filha se torna narcisista também. E eu já atendi algumas pessoas, algumas filhas de mães narcisistas que são mães. Que numa naturalidade diziam assim, ah, não, me separei. E aí no divórcio, na separação de bens, Joãozinho ficou comigo. Mas a Maria Júlia ficou com o pai, né? Então, cada um ficou com o filho, né? Aí eu não sou muito próxima, não, da Maria Júlia. Porque ela ficou com o pai, né? Como se o filho fosse um objeto? Como se o filho fosse parte do pacote? Não, eu fiquei com apartamento, com carro e fiquei com o João Pedro. A Maria Júlia ficou com o pai. É uma normalidade. Uma normalidade. Outro discurso que elas têm. A Maria Júlia é igual a minha mãe, Virgínia. Ai, como eu sofro. Tem uma mãe e uma filha narcisista. Ai, como sofro. Elas tentam projetar o narcisismo dela nas filhas também. Óbvio que pode existir, sim, filhas que são narcisistas. Afinal, a sua mãe que é narcisista é filha da sua avó. Mas, normalmente, esse discurso de que minha filha é narcisista, 90% são mães narcisistas que estão projetando nas filhas o narcisismo. Normalmente. Não são todas, mas normalmente. E tem esse padrão. Ai, agora minha filha também. Óbvio, né? A filha não tem vínculo. No divórcio, jogou o filho lá pro pai, a filha como pai, como um objeto. Então, elas objetivam as pessoas nos relacionamentos interpessoais. Eu vejo essa objetivação. Muitas têm contato com a mãe narcisista ainda pra sugar dinheiro da mãe narcisista. Também é muito comum. Tem filha de mãe narcisista que não gosta de trabalhar, gente. Tem, óbvio que tem. Qualquer pessoa no mundo pode ser uma pessoa que não gosta de trabalhar. E você acha que toda filha de mãe narcisista gosta de trabalhar. Claro que não. Algumas não querem, querem mamar nas tetas da mãe narcisista. Muitas vezes não é codependência. Ou é falta de dependência financeira. Muitas vezes é sem vergonha em si mesmo. E muitas dessas também são narcisistas. Bem, foi isso, queridos. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Tem dúvida? Comenta aí. Tem uma dica. Ah, Virgínia, eu queria que você fizesse um vídeo sobre isso. Comenta aqui. Abra sempre a caixinha de perguntas lá no Instagram. Virgínia, não tem Instagram? Faça o Instagram para pelo menos você ficar bem informado a respeito do tema. Me segue lá. Eu abro as caixinhas de perguntas. Me siga também lá no Facebook Virgínia Costa. Eu vou deixar na descrição o link do Facebook, do Instagram. E quero convidar você a baixar meu e-book 100% gratuito. É um presente meu para você. E também compartilhe. Envia o link do e-book para outras pessoas também baixarem e se informarem. E tem o curso como superar mais narcisistas que está com 25% de desconto. Clica aqui no primeiro link e nos comentários que tem o cupom de desconto que é BLACK25. Agarra essa chance, aproveita a Black Friday, invista seu dinheiro que é precioso em você mesmo. Na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Porque é isso que você merece. Chega de procrastinar. Chega de procrastinação. A hora é agora. Então aproveita essa oportunidade. Não deixe escapar não. Não deixe para estudar hoje o que você poderia estudar amanhã. Amanhã pode ser tarde. Começa hoje. Investe hoje em você. Inicia hoje. Você tem um ano para concluir. E tem sete dias para testar. Se você não gostar, você clica no botão de estorno. A satisfação é garantida. O seu dinheiro de volta. Tá bem? Abraço e tchau, tchau.